O SE122 foi feito para ajudar o atleta habitual a maximizar seu treinamento físico. Com funções intuitivas, ele oferece as informações essenciais, seus batimentos cardíacos, alarmes de zona-alvo, visual e sonoro, relógio e cronômetro. Basta incluir seu perfil de usuário que o SE122 calcula sua zona-alvo de treinamento. Se você estiver fora dessa zona-alvo, o relógio avisará com um alarme sonoro e visual. Ele também avisa quantas calorias você está gastando. Leve, com design moderno e de fácil manuseio, o SE122 é o relógio indicado para a prática de esporte ou qualquer atividade física, combinando sempre muito bem com a sua roupa esportiva preferida. Ele vem com um clipe para prendê-lo a bike e com cinta peitoral transmissora. Versátil, o SE122 é unissex, podendo ser perfeitamente utilizado por homens ou mulheres.